esse é Rafinha, lá vem Flamengo, querendo um terceiro, para terminar bem o jogo, Arrascaeta de bicicleta! Gol! É do Flamengo! É golaço de Arrascaeta! Para terminar bem, para terminar bonito, para terminar com golaço! Olha que boa bola para o Edilson, chega muito bem o time do Cruzeiro, Edilson no cruzamento, para trás, que golaço! Que golaço! Que golaço! É mágico do Cruzeiro! E o cruzamento do Edilson, que voleio fantástico do Arrascaeta! É difícil demais pegar essa bola! Olha o que fez a Arrascaeta!